Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou me aventurar um pouquinho aqui na praia do professor Marcos Veneli e eu vou fazer uma rosa branca com nuances ali magenta e como vocês podem ver, farei isso nessa telinha aqui ó essa telinha, deixa eu ver, ela é 16 por 22 isso mesmo, eu estou com umas telas de apoio aqui e como vocês podem reparar, não tem nenhum risco farei o risco agora para vocês, para vocês acompanharem é o risco da tela da rosa, então peguei sombra aqui, tá? sombra puro vou fazer aqui ó, formatinho do copinho mais ou menos vou jogar aqui uma pétala formatinho clássico, tá? das rosas ali como a gente costuma fazer depois eu vou mudando, talvez fique desse jeito mesmo, talvez não mude alguma coisa, enfim mas é mais ou menos isso, tá? por que que eu falo que muda alguma coisa? Você vai fazendo vídeo, às vezes você vai colocando uma pétala mais, outra menos, enfim ó, aqui vou jogar mais uma pétalazinha aqui também e beleza e o restante galera, eu vou fazer o fundo agora deixa eu limpar o pincelzinho aqui então esse é o risquinho da rosa, tá? não vou me preocupar tanto ah, deixa eu só fazer um negócio aqui só para você ter a referência do que que eu estou falando aqui, ó pronto assim fica melhor agora eu vou pegar aqui vou aproveitar esse carinha aí vou colocar um pouco de pele na verdade eu vou pintar essa tela toda só com quatro cores, tá? pele sombra magenta e branca nada mais vou colocar mais sombra natural aí e vou pegar uma um pincel aqui já bem gasto para eu começar a fazer o fundo aqui então eu vou começar aqui pela parte de baixo ó, vou jogar o sombra puro tem os recortes ali já que eu fiz, né? da minha das pétalas da rosa então eu vou deixando ali vou invadindo um pouco porque depois galera o que que acontece? eu vou fundir, né? a rosa com com o fundo da tela que vai estar úmido então, ó bem escurão, tá? e aí eu vou subir aqui em cima a luz vai estar vindo nesse sentido aqui, tá? vou fazer essa rosa até um pouco mais estilizada também mais solta enfim aí você pode falar assim poxa professor que legal, né? você vai fazer a rosa e tal é que eu sou um pouco abusado, né? tendo Marcos Veneli aqui no canal fazendo rosa e eu resolvo fazer rosa também que é uma maneira também, né? brincadeiras à parte que a gente encontra de poder trazer experiências novas pra vocês, né? tá sempre acostumado a ver as flores o professor Marcos Veneli de repente vê um pouquinho as minhas também que eu falo sempre eu sou um nenê perto do professor mas aprendi com ele gosto também de mostrar um pouco da maneira como eu trabalho ó manchando bem puxar uma espelha aqui eu praticamente não vou fazer folhas eu vou fazer só folhas fantasmas aqui nesse fundo ó vocês podem ver que eu chego aqui eu não invado tá vendo? eu deixo a parte mais escura sobrando ali porque é justamente aonde é vão ter os recortes depois a rosa ali enfim então é importante que eu deixe essa parte sobrando ali também ó vocês podem ver que eu não clarei ali, né? tá tudo bem manchadinho já bem bonitinho agora eu vou limpar o pincel professor Marcos Veneli limpa os pincéis constantemente mas só que ele limpa num paninho e eu limpo no papel aqui eu tenho removedor e aqui eu tenho óleo de linhaça vou pegar o pele aqui pele já tá contaminado ali eu vou pegar colocar um pouco mais pele pele puro e vou misturar ali olha que legal primeiro eu vou fazer o fundo de tudo tá? depois é que eu vou começar a fazer as luzes intermediárias só inclusive vou fazer o fundo da rosa também lembrando essa tela aqui é de 16x22 ó na verdade eu ia fazer isso numa telinha 20x20 mas eu não tenho mais tela 20x20 disponível aqui então eu falei opa jogar mais acabou fundindo ali mas a ideia é essa mesmo tá? uma luz bem tênue ali olha que legal que está ficando o nosso fundo todo marcado aqui né? eu já deixando a parte ali da rosa já no esquema pra depois nós fazermos ali dando umas marcadinhas assim beleza agora o que eu vou fazer pegar limpar esse pincel que eu estava usando né? afinal de contas aqui deixa eu ver se eu vou jogar um pouco mais deixa eu ver se dá pra deixar mais marcado aqui até dar eu posso dar uma esfumaçada nesse fundo ou posso deixar marcado assim eu acho que eu vou deixar marcado como eu vou fazer uma rosa um pouco mais estilizada também aí fica legal o fundo marcado né? vou aproveitar agora esse fundo aí e eu vou fazer umas folhas fantasmas ali no fundo pra isso eu vou pegar um pincelzinho aqui é o condor 441 número 10 vou pegar aqui o sombra puro e aí eu vou sutilmente vou jogar umas simulações aqui de de folhas tal algumas um pouco maiores outras um pouco menores enfim mas é só uma uma simulação mesmo tá? vou vou me aprofundar muito não nos formatos só pra não ficar só aquela rosa no fundo só manchado né? dá uma como se tivesse uma uma outra vegetação aqui enfim ó só manchando aí vocês vão ver depois que eu jogo a luz aí essa parte aí ela acende né? aqui dá até pra fazer também ó um formatinho mais de folha não vai aparecer muito mas ó como você já desenha mais ou menos um mato ali alguma coisa que tá né? pra rosa não ficar só flutuando ali né? naquele naquele vazio deixa eu pegar aqui fazer só uma luz bem tênue aqui depois eu aplico mais luz só pra aproveitar aqui esses formatinhos que eu fiz já deixando marcadinho aqui ó de leve tá vendo? tá vendo? e aí vai depois eu entro com mais luzes aqui essa daqui vai destacar mais porque ela tá mais aqui no na parte de baixo onde tá mais escuro então ela aparece mais tá vendo? essas folhas aqui ó são só sugestões né? de folhas fantasmas fazendo tudo muito rapidinho pra gente começar a partir pra nossa amiga rosa deixa eu limpar esse pincelzinho aqui também aí eu vou fazer o seguinte vou pegar um pouco mais de sombra aqui dar mais umas recortadas aqui no formato mais da pétala os cortes já entrando pra cá e agora eu vou começar a trabalhar com as luzes então já quero deixar essa partezinha mais ou menos feita aqui recorte pra cá também o que que eu tô fazendo? eu tô recortando algumas partes aqui da nossa rosa beleza agora vamos lá empalpincel como eu vou fazer fundo eu vou começar com um pincel que eu tenho um pouco mais gaço aqui vocês vão encontrar ele aqui ah achei esse pincelzinho aqui ó que é pincel pra fundo tá por onde eu vou começar eu vou jogar um pouco de magenta bem no meio professor mas a rosa não é branca? sim ela é branca porém o miolinho dela vai ser magenta pois vocês vão ver que bacana que vai ficar vou pegar um pouco aqui o magenta é uma tinta bem transparente tá eu só vou jogar aqui no miolinho mesmo tá eu não vou eu vou até aqui ó eu não chego até a parte de cima lá não tá só que assim ó aqui assim tal só pra fazer o miolinho aqui uma puxadinha pra lá outra pra cá tinta sobrando lembrando só vou fazer o fundo depois que a gente vai prosseguir com o restante das luzes beleza vou limpar esse pincel aqui tá agora eu vou pegar o branco vou colocar aqui do lado vocês perceberam que eu não sou tão organizado quanto o professor Marcos Venner né dele é uma palitinha bonitinha ele raspa o professor gosta de ir misturando eu não eu gosto de ir misturando as tintas assim ó fica meio um caos mas é a maneira que eu gosto de trabalhar ó sujei aqui tá vendo sujei ali o branco com o sombra e também com um pouco de pele e ó venho nessa parte a luz vai tá vindo nesse sentido venho nessa parte aqui ó já vou intercalando aqui aproveitando né aqui é mais e vou pegando um pouco da tinta do fundo também ó vou trazendo pra cá não tem problema tá tô fazendo como o professor Marcos faz até jogar um pouquinho mais de sombra aqui ó ó como eu vou trazendo a a sombra e um pouco já de luz ali ó ó jogar mais sombra aqui misturando aqui ó ó olha que bacana nosso fundo trabalhando dando formatinho nas pétalas que eu vou deixar tá por enquanto só aquelas folhas pétalas né desse lado aqui também recortes e mais recortes agora aqui ó pegar um pouco mais de branco ainda suja você pode ver que eu nem limpei o pincel né aqui eu já vou colocar um pouco de branco ó daqui a pouco eu limpo o pincel deixa contaminar ali ó não tem problema é fundo tá sendo fundo não tem erro aqui o importante é deixar bastante tom ali bem variado no fundo também né e ó vou dando formatinho ali da da nossa rosinha estilizada um pouco repolhuda ali aqui ó já vou abrindo pra cá confesso que essas daqui são as partes que eu tenho mais dificuldade sabia quando eu faço rosa esse miolinho aqui não sei se é assim com você também ó vou limpar o pincel agora tá mas se for depois conta aí pra mim ou se não também fala ô professor que nada essa parte aí é mó fácil de fazer mas pra mim ó peguei uma magenta a parte onde eu tenho mais dificuldade então eu faço com um pouquinho mais de calma limpo de novo ó eu não quero eu tô tomando cuidado porque se não vou deixar a mão muito dura aí ela vai ficar meio dura também eu não quero quero uma rosa mais solta ó bem repolhudinha tá vendo como ela tá bem redondinha vou tentar manter esse padrão aí agora eu vou pegar aqui limpar esse carinho aqui de novo e vou aplicar um pouco de podem ver que até sobra um pouco do magenta ali eu não ligo tá eu vou aplicar um pouco de luz aqui ó e eu deixo essas partes meio falhadas aqui também porque é assim ó eu copio o que o professor Marcos Venele faz tá eu não tenho vergonha não eu sou discípulo do professor Marcos então vou copiando ali o que o mestre faz tem um estilo né acaba tendo um estilo um pouquinho diferente porque é normal né a gente acaba fazendo algumas coisas um pouco diferentes mas na essência é meu mestre é com quem eu aprendi de fato a fazer as as rosas o pouco que eu sei enfim então por isso é que acaba ficando bem semelhante ali semelhante né igual nunca porque o mestre é o mestre né fica semelhante ali com o trabalho do professor Marcos Venner eu encho a bola dele mesmo porque eu sei o quanto que é difícil a gente fazer né eu tô mostrando aqui pra vocês o quanto é difícil fazer esse tipo de tema ainda mais com a maestria e com a facilidade que ele sempre faz aqui no canal ó tá vendo como ela já ficou bem redondinha ficou bacana né tá ficando legal né aí eu vou falar assim vou fazer uma piadinha espero que continue assim né espero que continue assim vou pôr um pouco mais de sombra antes de eu começar a vir aqui com as com as primeiras luzes ó vou inverter aqui fazer uma pincelada de sombra aqui essa pincelada de sombra é justamente pra definir onde estarão as pétalas aqui da sombra ó aqui e beleza o resto vai tá claridade ali vai tá pra dar uma definidinha aqui também tudo isso fundo hein galera pra você ver como eu invisto no fundo eu sempre falo nos vídeos do professor Marcos Veneli que tem que caprichar no fundo então não posso fazer o contrário aqui também né não posso falar pra você caprichar no fundo e chegar aqui e não fazer aquilo que eu sempre falo que tem que ser feito ó como é bom porque assim eu já defino quem vai ficar e quem não vai beleza aqui suavizando algumas formas ótimo agora vamos começar a partir pras luzes eu vou limpar o pincel aqui tá ficando simpática né pelo menos de fundo tá legalzinho eu vou começar a dar as primeiras impressões de luzes pra isso eu vou pegar aqui o Condor deixa eu achar esse cara aqui Condor 441 número 10 o professor Veneres sempre usa esse cara vou pegar um pouco aqui ó vou fazer um rosa aqui tá aqui belezinha deixa eu sentir a viscosidade aqui da tinta e aí eu venho nessa parte aqui ó tá ficou muito claro até vou fazendo ali as primeiras impressões aqui eu também dou uma chamadinha aqui ó as primeiras impressões de luzes ali ó aqui a pincelada ao contrário né aqui lembrando essa tela está molhadaça muito molhada pegar aqui fazer primeiro essas impressões aqui bem de boa como manda o figurino posso deixar escapar um pouco aqui também ó já aproveitar dar umas manchadinhas aqui afinal de contas eu preciso deixar essa parte também fundindo lá vou limpar o pincel aí é uma outra característica também do professor Marcos vocês sabem ele limpa o pincel o tempo todo porque se eu continuar eu já estou com a tinta contaminada aqui se eu continuo eu quero o branco agora vou ainda eita olha que meleca que eu estou fazendo aqui mas beleza estou pegando o branco se eu não como é que se diz se eu não descontaminar vai ficar rosado né até que está um pouco rosado aqui mas olha eu vou jogar um branco mas não é uma luz já definitiva é uma luz é a primeira luz aqui das pétalas brancas então eu estou jogando um branco meio sujo aqui ó tirei sujei um pouco e ele está mais claro né às vezes o pincel dá uma sambadinha assim que eu estou ó faço um degradê beleza tiro o excesso deixa eu ver onde eu vou pôr essa daqui eu vou pôr aqui ó e faço degradê também aí eu venho aqui beleza tiro o excesso vou pôr outra aqui assim e ó vou esticando legal aqui também beleza já ficou separadinho ficaram né já ficou não já ficaram né já ficou é triste já ficaram separadinhas ali ó tudo com muita calma tá galera não precisa ter pressa quando estiver fazendo vou observando vou dar uma limpadinha um pincel aí eu vou pegar aqui ó ainda quinta suja vem de leve aqui agora pincelado é o contrário lembra onde eu deixei marcado aqui ó vem na ponta ó e vou dando os formatos aqui ó opa olha lá bem de leve na contraluz já vai ficando bonitinho ali né já vai dando para identificar quem é quem ali ótimo vamos prosseguir agora aqui limpa pincel de novo bonitinho pegar pouca tinta começar a trabalhar mais aqui também ó mais aqui na ponta bem suave tá por quê porque lá tá na sombra né mas tem que ter luz ali na ponta só avisar mais aqui mas ao mesmo tempo fazer uns recortezinhos aqui galera por incrível que pareça eu tô usando óleo e é que minhas tintas estão um pouco antigas elas estão secando rápido você acredita olha só eu tô percebendo isso então daqui a pouco vou ter que começar sobrar tinta na tela aqui também ó ó lá tá vendo as luzes e ó vem sumindo ó aí eu venho aqui joga uma uma leve luz ali ó leve luz ficou até um slogan pra alguma coisa aí ó aqui eu vou vir na pontinha ó bem na ponta tá vendo recortezinho bacana né pegar mais tinta e fazer um degradê aqui ó olha que suave que vai ficando qualquer semelhança assim bem distante com a do professor Marcos Veneli já vai me deixar feliz aqui também ó e aqui galera ó eu ponho uma partezinha branca ali ó vou virando tá vendo como que ela vai ficando eu vou entrar com mais luz aqui óbvio né mas ó como ela já tá bonitinha com as pétalas bem separadinhas enfim esperando aí as próximas luzes né agora aqui nós vamos fazer o seguinte empapar bem esse pincel hein de verdade vamos pegar aqui um pouco mais de branco misturar aqui começar a fazer umas luzes mais fortes naquela parte ali do meio mais branco aqui isso bem na pontinha do pincel por isso que é importante ter o pincel com cédula juntinhas tá como falei pra vocês essa é a parte mais crítica pra mim sabia aí alguém vai falar mas você tá fazendo tô mas essa é a parte que eu tremo um pouco na base onde que eu tenho que prestar um pouco mais atenção no que eu tô fazendo agora aqui a pincelada é invertida até colocar mais branco aqui tá vendo olha que bonitinho limpar aqui bem legal né bem distribuído agora eu vou fazer uma uma leve leve sombra aqui um pouco de contra luz né como a gente chama limpar o pincel aqui também pra não ficar toda iluminadona né e vamos lá vamos colocar mais branco aqui e vamos dar mais umas nuances aí no restante ah detalhe tá o que eu posso fazer aqui sutilmente eu posso pegar um pouco desse magenta aqui ó quem não quer nada ó e bem de leve jogar aqui tá vendo ó eu dou uma leve nuance magenta aqui em algumas partes ó posso fazer isso também ó eu harmonizo mais ali a a minha composição tá vendo bem de leve ó como se fossem até alguns reflexos ali aí quebra um pouco naquela parte também escura ali né agora eu vou limpar bem o pincel novamente agora eu vou ter que jogar mais branco ali né em algumas partes pra nossa rosa ficar bem legal eu vou clarear um pouco mais as folhas ali fazer um cabinho enfim aí o estudo de rosas desde o início fizemos desde o início com a tela sem risco alguém vai falar ah professor põe o risco da tela não tinha risco vamos lá deixa eu limpar aqui coloquei mais branco tem que descontaminar esse pincelzinho aqui porque ainda tá contaminado aí agora sim vamos pegar mais branco aqui vamos dar mais ênfase na luz aqui beleza pegar mais uma aqui ok pegar mais um carinho aqui tô usando o mesmo recurso que o professor Marcos Veneli tá eu tô pegando bastante tinta ó um pouco mais pastosa aí eu venho aqui ó e faço degradê tá vendo se eu não fizer assim a tinta ela não ah poderia clarear aqui não vou clarear porque aqui eu deixo mais escuro pra dentro aqui agora eu pego mais ó branco aqui aquelas partes que estavam aqui eu reforço mais o branco ó deixo aqui eu não vou até o fundo lá porque que eu não vou até o fundo que eu tenho que ter a sombra né da pétala aqui ó aqui também ó bem solto ó tá vendo ó como ela fica já se oferecendo aqui né aí eu venho pra cá deixa eu ver como é que eu vou fazer essa daqui orientação dela já sei vou jogar aqui limpei ó tá vendo hilário quer fazer um pouco impressionista é assim não fica alisando muito não deu o efeito pô legal deixa lá porque senão se não desse a gente consertar aqui aqui eu vou pegar um pouco menos ó puxei parei tá vendo eu não vou até o final porque senão eu mato aqui ó é se eu encostar ali eu mato a sequência da pétala entendeu limpei o pincel aqui só pra dar uma suavizada aqui ó e beleza vou pra de cima aqui ó continuando pouca também que ali já tá mais na sombra agora aqui eu vou um pouquinho mais de ênfase ó e vou virando um pouco aqui ó que eu preciso de mais luz aqui agora eu vou pegar um pouco aqui ó tá vendo fazer pequenos acertos ali ó beleza limpar o pincel vou dar uma uma leve arredondada aqui ó ok aí eu vou jogar um pouco mais de luz agora em outras partes aqui ó até deixar um pouquinho sobrando ali tá vendo ó até um pouquinho mais grosso né arredondar aqui fazendo uma contra-luz ali também bacana né o legal é que você ganha também como eu sou um cara que eu fico me aventurando eu não tenho aquele know-how do professor Marcos eu faço também de uma maneira é um pouco mais é menos profissional digamos assim né eu vou ajustando algumas coisas ao longo do percurso né isso ajuda também porque às vezes você tá fazendo lá deu alguma coisinha de errado você fala pô já vi como o professor corrigiu legal ó pincelado ao contrário aqui tá vendo que eu não dei muita ênfase na luz só na pontinha aqui aqui também e agora aqui ó mais na ponta ó também ó não vou lá pro fundo tá vendo deixa eu ver se tem algum outro local que eu possa bacana fazer uma contralusa aqui levar o pincel vou jogar um pouco mais de rosa claro em uma ponta ali eu tô achando que cabe mais mais claridade aqui e eu vou depois fazer um miolinho um pouco mais escuro ali também então tá é bem aqui ó na virada bem nas partes onde o professor falou que tem mais dificuldade beleza tá bonitinha a nossa rosa né show hein vou fazer uma vou apagar um pouco essa parte clara aqui achei que ficou muito muito solta né vou deixar um pouco mais arredondada aqui ó legal agora galera o que que tá faltando aqui o que que tá distoando né a rosa ela tá tá legal tá bonitinha ah faltando faltando miolinho aqui que eu falei peraí vou pegar uma magenta pura aqui não vou atravessar o samba aqui beleza beleza o que 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 tá pegando aqui tá muito muito a rosa a rosa tá bem bem viva eu tô querendo pintar e falar ao mesmo tempo tô me embananando um pouco aqui a rosa tá bem viva né ela acabou ficando bem viva e esse fundo tá muito escuro então o que que eu vou fazer limpar o pincel e vou clarear mais ali ó vou pegar minha sujeirinha de antes e vou jogar aqui ó vou fazer aqui um pouco mais de luz aquelas folhas fantasmas que eu coloquei aqui né folhas fantasmas pra quem não sabe são aquelas folhas que habitam outra dimensão tô brincando folhas fantasmas são folhas meio que de segundo plano que não aparecem muito tal e tudo mais só que aqui eu quis é justamente eu não né o foco era eu fazer a rosa então eu acabei só dando pouca ênfase aqui nas folhas né não sou expert que nem o professor vener nas vener nas folhas mas me defendo também um pouquinho né aqui eu vou jogar um pouco mais sombra beleza só pra ficar bem na simulação mesmo essas viradas aqui que é o que há eu não vou eu não quero virar o quadro mas você poderia virar o quadro ficar bem melhor tá pra poder fazer esses arremates aqui vamos lá pegar mais luz aqui pegar mais luz ali na parte de cima né bem sugestivo tá galera só mesmo pra pra dar um destaquezinho ali ó que bacana tá vendo aqui aqui também ó onde vai pegar bem opa não saiu do jeito que eu queria vamos lá pegar mais tinta olha que bonito que cores as cores são em perfeita harmonia né pelo menos eu tô achando se você tiver também depois você comenta aí tá aí vai falar ah essa é tática do professor pra comentar no vídeo dele também também afinal de contas galera eu e o professor Marcos Veneli fazemos tudo isso aqui com muito amor e carinho pra você então é importante que você não só comente mas também que compartilhe os nossos vídeos nos ajude ajude o canal a crescer cada vez mais aí é isso é muito importante pra nós tá porque nós trabalhamos com recursos próprios aqui enfim nós não temos nenhum tipo de patrocínio eu sempre falo isso então tudo tudo vem aqui do nosso bolso bom beleza aqui mais uma mais uma pétala intermediária aqui deixa eu ver acho que ficou bacana né será que eu coloco uma gota aqui vou me arriscar pra fazer uma gota deixa eu limpar o pincel aliás aliás não vou nem limpar o pincel vou pegar um pincelzinho menor aqui deixa eu ver se eu tenho um condor menor aqui tchananã ixi pior que eu acho que eu não vou ter vou ter que limpar o pincel mesmo nesse exato momento o professor procura limpar o pincel e não encontra então vamos limpar o pincel vou fazer uma gotinha aqui ó o melhor estilo Marcos Veneli afinal foi com ele que eu aprendi né vamos lá pegar o sombra puro passo a parte de sombra da gota aqui beleza beleza agora a parte opa fica com a série das juntinhas por favor pincelzinho lindo parte de baixo legal vamos dar uma limpada aqui agora vamos pegar luz parte clara bem aqui reforço a borda deixando um pouco da sombra vamos jogar mais branco isso vou dar uma suavizada aqui e aí para dar aquele efeito da gota eu pego um pouquinho de branco aqui de leve tá aí a gotinha bem aqui se precipitando deixa eu jogar só mais um pouco de branco aqui para deixar mais solta essa pétala essa outra aqui também misturando um pouco com o fundo vou jogar mais um pouquinho de branco aqui que eu estou vendo onde eu posso agora dar uma perfumaria tá agora eu estou do melhor estilo Marcos Veneli perfumaria aproveitar que olha só a tinta aqui praticamente já secou galera é brincadeira é eu estou falando para vocês ó tinta antiga guardada há muito tempo se você não diluir direitinho no óleo ali para poder pintar dá nisso aqui as minhas perfumarias afinal de contas eu também tenho lá os meus caprichos né bacana só um pouco mais de luz aqui vai ficar bem legal fazer uma viradinha aqui show hein ficou bonita né bacana a nossa rosa bem solta com bastante personalidade isso que eu quero beleza como gosta de alisar mas temos que finalizar né já temos lotinha já temos tudo tá aí galera isso tudo de rosas hoje comigo professor Eduardo Merceneiro fazendo aí é essa rosa branca com os nuances aí magenta e numa composição em que eu utilizei apenas quatro cores no fundo e também na rosa utilizamos o pele o branco o sombra e o magenta só o resto todas as nuances que você tá vendo aqui são contrastes entre luz e sombra numa rosa feita a la prima na tinta óleo espero que vocês tenham gostado sou um aprendiz sempre falo isso um aprendiz dos florais por quê? porque o meu mestre é Marcos Veneli mas eu também me aventuro nesses temas pra dar um pouquinho aí de ênfase e tornar o canal mais dinâmico assim como o professor Marcos Veneli também se aventura de vez em quando nas paisagens muito obrigado pessoal um beijo um abraço até a próxima e como sempre valeu e como sempre o meu mestre Obrigado.